Música Começou a vacinação contra a dengue no município para crianças entre 10 a 14 anos nas regiões com mais casos na cidade. Itaquera, na Zona Leste, que concentra maior número de casos absolutos da doença na capital e Vila Jaguara, na Zona Oeste, por ter maior incidência de dengue por 100 mil habitantes. Esse recorte acontece porque o Ministério da Saúde ainda não enviou as doses para cobertura vacinal total da cidade. As 8.310 doses foram trazidas de municípios que tinham sobras dos imunizantes. O prefeito Ricardo Nunes afirmou que esse número ainda não é suficiente para cobrir as 20 mil crianças nessa faixa etária desses dois bairros. As vacinas estão sendo aplicadas nas AMAS e UBS de Itaquera e Vila Jaguara. E no momento da vacinação, os pais devem apresentar os comprovantes de residência. O secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Amarco, afirmou que panfletos com informações sobre a vacina da dengue foram distribuídos nas comunidades escolares de Vila Jaguara e Itaquera para que os pais fiquem informados. Para saber os endereços exatos das AMAS e UBS que estarão aplicando as vacinas, consulte o site da Prefeitura, prefeitura.sp.gov.br.